Vamos voltar para o Virando Jogo, Fernando? Virando Jogo. Virando Jogo, o quadro do Laércio e Bottega hoje. Dona Maricotinha está aqui com a gente. Vamos lá então, vamos vir para cá, porque o Laércio vai mostrar para a gente aí um outro case, um outro caso de pessoa que está dando certo. Outra história, outra história, Maristé, que a gente vai conhecer agora aqui no SBT Meio Dia. A história da Carol e da Cláudia, mãe e filha, que se reinventaram no meio dessa pandemia também. A gente, inclusive, tem imagens da mãe dela fazendo toda a produção das bolsinhas, a Necessaire, os paninhos para a mesa. E as imagens, como você vê no vídeo aí agora, muito legal esse trabalho que elas estão fazendo, que além de produzir e ganhar uma renda extra, elas estão também ocupando tempo. E o tempo, é claro, é primordial nessa época, você ocupar a cabeça, você não pirar dentro de casa. Então, a gente vai conversar com elas aqui, vem para o estúdio aqui. Está comigo a Cláudia, que é a mãe, e a filha, a Carol. Tudo bom? Tudo bem, bom dia. Bom dia, sejam bem-vindas aqui no SBT Meio Dia. Me diz uma coisa, então vocês uniram o útil ao agradável, já que estão em casa, vão produzir. Isso mesmo, a gente aproveitou essa oportunidade para fazer o artesanato que a minha mãe sempre gostou de fazer. Sim, e assim, Cláudia, como é que surgiu a ideia, assim? Vamos fazer, vamos produzir, porque a tua mãe já fazia no final de semana, né? Então, vamos estender durante a semana? Como é que foi? Conta para mim, dona Cláudia. Não, tudo começou... Começou com a pandemia, né? Da necessidade de estar se usando a máscara. Aí eu comecei a fazer para a família. E postei e mandei para ela. Aí o que é que ela fez? Ela começou a postar e suas amigas começaram a pedir. Aí surgiu essa ideia de por que não aproveitar esse período de pandemia, aonde nós estamos respeitando o isolamento, e se reiventar. E foi o que a gente fez e está dando super certo. Isso mesmo. Olha, queridas, olha, dona Cláudia. Como é que está essa Carol também, querida? E duas. Que bom, vocês, então, olha, para dar um alívio para a cabeça, né, meninas? Não é bom a gente não fica pensando besteira? Né? Eu estou precisando fazer alguma coisa com o rapaz lá em casa, eu estou me atentando tanto, mulher. Quer os ajudo aí para fazer alguma coisa? Para ocupar a cabeça e ainda conseguir uma renda extra, né? Nada melhor. Claro, isso mesmo. Já ajuda a cabeça, ajuda o bolso, ajuda a alma, ajuda tudo, né, queridas? Mas se vocês precisarem de ajuda, eu vou aí para lá também fazer alguma coisinha para vocês. Pode vir. Pode vir que a Cláudia vai te auxiliar com o maior prazer. Muita alegria, como a gente sempre faz aqui no ateliê. Ela vai, tu vai adorar ela e ela vai te adorar. Que bom, pronto, já somos amigas, desde pequena. Desde quando a gente tinha te olho, né, Cláudia? Desde a costela na perna, né, querida? É verdade. Eu vou mostrar aqui, pessoal de casa, aqui as bolsas, ó. Essa aqui é uma bolsa muito bonita que elas estão fazendo, ó. Tem uma, esse aqui que a gente pode chamar? É uma necessézinha, uma bocetinha. Pega a bocetinha. É uma bocetinha. Tem outra aqui, é uma necessézinha bem grande, olha aqui, ó. Dá para guardar tanta coisa, ó. Dá para guardar vários carnês aqui, ó. É! Bota a carne, bota a carne. Bota a carne, um, dois, três. Várias pontas, vários boletos. Tá certo, então, tá bom. E me diz uma coisa, Carol e Cláudia, como é que eu faço para procurar vocês, ter um Instagram, ter uma conta para comprar esses produtos, pedir? Tem, tem, tem sim. A gente divulga bastante no nosso Instagram. Para quem quiser procurar a gente, é ciciarts, já vai encontrar. Ou então, carolunes.artemtecido. Ali a gente sempre posta, todo dia, alguns produtos, novidades. A gente sempre posta a minha mãe fazendo o trabalho dela, mostrando a alegria que a gente transmite, confeccionando essas peças, né? Porque além de produtos, a gente trabalha com muita alegria. Então, para quem quiser acompanhar o nosso produto, também a gente dá algumas dicas, é só entrar no nosso Instagram ou WhatsApp também. Lá no nosso Instagram, na bio, tem o nosso WhatsApp. É só ir lá e nos acompanhar que vai ver todos os nossos produtos. Então, me responda uma coisa. Facebook também, a gente também tem um Facebook. Qual o Facebook? É Ciciartes, Ateliê Ciciartes. Ciciartes, tá certo. A Dona Cici. A Dona Cici. Tá certo. E, Carol, me responde, então, uma pergunta. Vocês, então, na pandemia, viraram o jogo? Viramos o jogo, literalmente. A gente aproveitou essa oportunidade, né? Que, na verdade, era um sonho da minha mãe, sempre foi um sonho dela ter um ateliê. Para quem conhece, ela faz artesanato há muito tempo. Ela faz curso, só que sempre por hobby, né? Nunca como uma renda, uma fonte de renda. E eu sempre quis algo a mais. Então, nós juntamos a minha vontade e o prazer que ela tem pelo artesanato. E aproveitamos essa pandemia, esse momento que a gente está vivendo, para reinventar e virar o jogo. Obrigado pela participação de vocês aqui no SBT Meio Dia. Oi, fala rapidinho. A S. Fala. Aí contigo, aí contigo, tu tens um porta-máscara, não tens? Porta-máscara, porta... Acho que sim. Acho que é isso daqui, né? Tem, tem. Presentei a Sibeli para mim com isso. Ah, Sibeli. Que só, a Sibeli ganhou, tá? Depois eu entrego para ela. A Sibeli trabalhou comigo na assistência social. E eu adorei vê-la novamente. Meu Deus, a gente está revirando um baú aqui. É quase um quadro de reencontro ali na SBT Meio Dia. Vem cá, Sibeli, rapidinho. Vem cá, Sibeli. A Jéssica vai me matar, mas vem cá. Tá aqui, ó. Oi, Fê, mas... É uma máscara que tem dentro, Carla Hércio. Oi? É um porta-máscara e tem a máscara dentro. É para dar de presente para ela. Olha só. Muito obrigada. Que surpresa, avô. Eu que fico feliz de poder receber esse carinho, poder te ver aqui e se reinventando. Sempre foi assim, né? Sempre foi muito animada, muito para cima, muito alegre. Sempre contagiou lá todo o nosso prédio. Um beijo. Espero te ver logo em breve. Obrigada. Tá aí, então. Participando aqui do Padro Virando Jogo aqui no SBT Meio Dia. A gente contando histórias de pessoas aí que...